E aí pessoal, aqui é a loba, e esse aqui é o Aloba, é a Indies e vamos lá com mais uma parte de Diddy e Wonder Labyrinth Pronto, agora a gente veio pra um lugar mais fácil, simbora aqui O negócio é ver pra onde a gente tem que ir As portas não vão abrir ainda, ah elas abriram Elas abriram, muito bom, muito bom Level up Embora, então a gente tem aqui pra cima, temos pra baixo Ai meu Deus, não Hum, vamo lá Ha, sabia que isso ia funcionar Ah, a gente criou o máximo de vida, muito bom, muito bom Será que nós precisamos? Mas a gente não tem nada aqui pra gente aumentar a nossa vida pelas porradas que a gente levou, né Bom, e vamo descer aqui Que é a equipa esquerloria aí, tudo faz Vamo lá, acho que esse povo daqui Ainda bem que dá pra flutuar aqui, né, rapaz do céu Level 3 Não tá aumentando aqui, vamo pra baixo mesmo Parece ser uma boa ideia Nível 3, nível 3 Ai moço, tá copotado até Minha hora, moço Vocês são de sacanagem, eu devo ficar toda hora trocando Ai, que porque a galinha é a galinha, tudo faz Ah não Tá, respira Tô pegando o jeito desse negócio Ô moço Vamos tá conversando aqui Ué Eu posso usar isso aqui se eu quiser Adiantou muito Não Quer dizer, sim Ah, estamos indo pro outro lugar mesmo Temos mais um cantinho lá pra explorar Aí que a gente vai saber Se a gente vai presa, só ir explorar esses lugares Ah, olha só Ih, rapaz Não tô gostando dessa parte aqui do lado Não, ó Essa neva estranha aí Vamos aumentar aqui Pro nível 3 O que que é isso aqui agora? Que é isso? Uma famandra Abram Errante do labirinto Você deveria perceber sua própria tulice Tulice? Que é? Nossa senhora Oi, que é isso? Ah Moça, eu já entendi como funciona esse negócio Ah Ui Ai, ai Que isso? Peraí, peraí Ai, meu Deus do céu Calma, 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 calma Isso é a minha Erra o negócio mesmo Aê Tu acha que me engana, cobrinha É um Funkin' dragão Acho que tá me enganando, cobrinha Tá aqui mais perto Caramba Ó Pelo menos eu tô indo bem, hein Ai, lá vem essa Ui Tem que ficar muito perto dele pra conseguir fazer isso Ai, eu consegui coisa Isso, fica mesmo muito próximo Nível 2 Eu errei o negócio Ah, morri Tururu Simbora Simbora Já começa como? Com gritaria Hum Tô na boca do bicho Esse aqui Opa Tu acha que eu não saquei É tu, rapaz Vai lá, vai lá Abra Abra Ele mudou Ele não tava isso assim antes, não Vou voar aqui de leves Como ele tá quase morrendo Eu também Por burrice Vai, dede Uh Ah, que isso? Que isso? Peguei o item Cristal de bola de almas Espera Isso O seu uso é desconhecido Só o uso é desconhecido Nossa senhora Não, não Pera Vamos salvar ali primeiro, né? Depois que a gente apanhou do bicho Tem que salvar Se você está gostando desse jogo Deixe seu curtir Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder mais nenhum vídeo O que você está assistindo desse jogo? Você gosta de Metroidvania? Você já assistiu o Record of Lotus Wars? Deixe nos comentários Muito obrigada pela sua presença Muito obrigada pela sua audiência Vou ficando por aqui por hoje Até mais Bye, bye E aí E aí E aí Tchau.